Ele parou de jogo e o torcedor quer bater de chinela no Rony, viu? Senhor chinelada no Jair e no Rony, eles merecem seguir. Chinela, chinelada na bunda, chinela na bunda desse povo. Minha limpação dela, né? Um cara que veio assalariado. Eu gosto R$ 40,00 pra vir no estado aqui, ó, R$ 20,00. Eu tenho até o chinelo de olho nessa vida, chinelo. Minha, não, eu vou bater em mim, não, eu vou bater em mim, meu ministro. Toma! 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 Toma!